Estamos aqui hoje para começar a nossa série de estandes de sucesso. E a gente começa hoje na Ricardo Paranhos com a central aqui da EBM, onde a gente tem vários estandes aqui para demonstrar vários empreendimentos da EBM. Vem comigo! Já aqui em cima a gente tem um lounge especial do Wish, onde a gente tem algumas salas exclusivas de corretores para atender melhor ali os clientes. E ali na frente a gente tem uma tela interativa já com vários empreendimentos. A gente tem ali vários empreendimentos do Wish e a gente consegue já aqui observar as plantas dos decorados nas paredes. Então a gente tem aqui as plantas falando dos acabamentos do empreendimento e aqui a gente tem a tela interativa com várias opções dos empreendimentos para a gente observar. Quando a gente clica dentro do empreendimento específico, a gente já consegue observar aqui qual é o empreendimento e todos os detalhes sobre ele. Aqui o Wish Vaca Brava e a gente consegue observar todos os detalhes. Sobre a EBM, localização, plantas, a linha Wish, projetos, implantação e até uma opção para fazer o cadastro do cliente. Aqui a gente tem The Sun e vários outros empreendimentos da EBM. E aqui ao lado do lounge e da tela interativa a gente tem três opções de decorados para a gente ter essa experiência e conferir como vai ficar no futuro a casa do nosso cliente. Já aqui ao lado dos decorados a gente já tem a sala interativa. Então atrás dessa cortina a gente consegue observar toda uma experiência sonora, visual e disruptiva para o cliente. Aqui a gente também tem a sala interativa que eu mostrei para vocês e aqui a gente tem alguns dos empreendimentos. Com a sala interativa a gente consegue fazer uma apresentação muito mais interativa, muito mais imersiva. Quando a gente clica aqui por exemplo no Wish Bela Vista, a gente já tem um vídeo rodando e um equipamento, uma solução sonora incrível aqui. E aqui na sala interativa da EBM a gente tem esse diferencial que tem os sofás para os clientes ficarem bem mais confortáveis. Então a gente tem aqui na sala interativa essa opção de fazer o diferencial aqui. Então conversando com a gente a gente consegue já estruturar para ficar do jeitinho que você pensar para a melhor experiência do seu cliente.